Olá, meu nome é Rita Luiz, estou aqui para falar mais uma vez de cultura, principalmente cultura local. Bom, falar de cultura local, está acontecendo a primeira exposição de artesanato. Aí está aqui a arte, né, Palinha com Nonato Cruz de Oniris, ou seja, tem música também. Data 22 e 23 de fevereiro, 9 às 14 horas, local Centro de Cultura. Bom, o que mais me chamou atenção é que, assim, eu até faço parte da produção da Feira da Arte de Caxias, que ela é composta por muitos artesãos e artesãs. Já fizemos nossa sexta edição aí, fizemos uma edição virtual devido à pandemia, fizemos a última no Arte Café, respeitamos o protocolo de segurança. E me chamou atenção porque os nossos artesãos e artesãs nem um sabia dessa feira, certo? Dessa primeira exposição de artesanato ocorrida no Centro de Cultura. O que eu acho? Eu acho muito bacana essa iniciativa, porém eu acho que deveria ter sido feita uma chamada pública, convidando todos os artesãos e artesãs da cidade de Caxias Maranhão para esta primeira exposição de artesanato. Ah, mas são muitos, são dois dias, era só aumentar os dias. Ou então, fazia cada uma vez por mês, enfim, alguma forma de contemplar todos e quaisquer artesãos da cidade, inclusive os da Feira da Arte de Caxias, que muitas vezes estão sem espaço, vão até mesmo para as ruas vender sua arte e seu artesanato. Então fica aqui essa dica, né, para que de uma próxima vez tenha uma chamada pública, tenha uma divulgação e que sejam mais artesãos e artesãs contemplados, que a prefeitura divulgue mais, que a prefeitura faça essa chamada, seja por meio de edital, seja por meio de seleção, mas que todos os artesãos e artesãs sejam contemplados e não apenas alguns. Esse é o apelo que eu deixo e que venham mais exposições de artesanato no Centro de Cultura, mas que dela façam parte mais artesãos e artesãs da cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.